Fala galera Johnny na área galera trago notícias para vocês atualizadas do DC Universe tava ali mexendo no Instagram né e apareceu Liga da Justiça Dark Cursed né vamos lá Liga da Justiça Excursão amaldiçoada que é do curso amaldiçoado que ela vai ser a nova DLC né lançada que é o episódio 46 galera e eu trouxe para vocês é também a atualização de desenvolvimento para gente ler junto e acompanhar a notícia beleza então galera seguinte vão lançar o episódio 46 último episódio foi do super choque que é do Dakota e agora vai vir um novo episódio que é esse que vocês estão vendo Just League Dark Cursed beleza então galera que é Liga da Justiça Excursão amaldiçoou então vai ser em outubro estamos pertinho aqui né já estamos em agosto em setembro e outubro então dois meses aí e estamos chegando com a nova atualização no episódio e galera novidade puta que pariu galera o DC online vai ser para o PS5 e Xbox Series X então galera é como se diz vamos mostrar vai ter as vantagens e desvantagens disso vai ser um desse universo para uma nova geração beleza então acompanha comigo a carta o otta que botou pode esclarecer para todos que se a transição para o próximo geração incluirá uma enorme atualização gráfica ou apenas pequenas diferenças gráficas a maioria dos jogos que introduzam aplicação PS5 foi pequenas mudanças é só para evitar que as as pessoas tenham esperanças não beleza a gente vai ler a nota de esclarecimento né para vocês acompanha aqui então seguinte galera elas viam as e aliados inimigos civis usuários mais letra são desenvolvimento de agosto de 2003 para saber sobre é que tem feito para acontecer no meu celular no ok o que se segue são nossos definidos da forma mais transparente possível combate sabendo esperando a verdade para ti agora vamos ver os planos sempre uma beleza notícia aqui ó se você não leu toda a atualização aqui está para você saber episódio 46 da liga de justiça sombria amaldiçoada Playstation 5 e Xbox Series X são lançado nessa temporada né nessa temporada de festas vamos colocar em dia o que estamos trabalhando então galera seguinte é a galera que joga com PC né PC PS5 beleza é uma coisa que a galera vem muito falando que é que pessoa tem PS5 ou está no PC e não está encontrando quem tem PS4 pode ser um dos motivos também a comunidade de PS4 que é velha geração e fora Xbox também que que já tá abandonada faz tempo e elas talvez sejam abandonadas né ou joguem só entre si né ou então sejam abandonadas mas aí entra um parênteses bom a galera o Playstation não jogava com Xbox mas como serão lançado para PlaySync Xbox Series X agora o Xbox vai poder estar jogando com Playstation né porque não fazia sentido o Playstation jogar com o computador a galera da Microsoft é a mesma do Xbox então deveria estar muito errado isso aí então eles provavelmente vão ajustar isso Playstation joga com Xbox e PC como é uma atualização da nova temporada e a nova geração a gente vai ter aí o Playstation 5 junto com Xbox e PC e também tem um ponto aí que você tem que entender que a galera do Xbox estava abandonada agora vai ter uma oportunidade de vir jogar com a gente beleza beleza isso é um ponto positivo beleza vamos ler aqui é que a primeira metade de 23 passou o ritmo da família foi o episódio o choque do seu sistema beleza lançado em abril apresentando agora o servidor universo também que é da cota que ele falou né doutor destino as atualizações que teve é General Zod, Poison beleza foram todas as atualizações até agora a gente tem aqui ó próximo do DC agosto e dezembro e no resto do ano temos uma lista completa acabamos de ver o início do evento salve o universo conteúdo clássico é galera quem não jogou o seu universo entra na última live que eu fiz que vocês vão ver o conteúdo é mais lembrando que é como se fosse um conteúdo que já tem são três fases que você ganha é rendou né tem um modo elite essas três três fases que a gente já jogou já são episódios antigos você vai ganhar rendou mais fácil e nova armadura beleza pronto aqui ele fala e o aliado besouro azul beleza o regresso da casa o evento está chegando em setembro seguido do witch hour em outubro o season grid em dezembro e a casa também teremos novos aliados artefatos e cápsulas do tempo beleza mais importante ainda temos dois grandes anúncios para completar a atualização do movimento absurdo 46 beleza será lançado em outubro se não vai ser lançado o prestígio de xbox nesta temporada sim beleza é uma poderosa maldição está queimando os usuários a margem mais poderosa do mundo aumentando seus poderes ao extremo perigosamente violento esperando que batman possa assumir o trabalho duro de um constantino transportou sua casa do mistério para ignorar o cemitério de gota onde ele e eles estão então agora sobre o ataque vamos ao ponto que interessa coisas para saber sobre a liga da justiça da cusa beleza oferecer a versão normais elite conteúdo on duty conversão de eventos independente de nível disponível por tempo limitado né o caso vai ser o episódio mais o evento o que o evento não importa se o cr você terá acesso o conteúdo incluirá missões de mundo aberto um solo e um alerta e um ataque é como sempre né contará com o personagem da edição incluído batman é maravilha satana constantine dead man tô ligado quem é e kate e muito mais o enredo segredo dos eventos servirá na frequência indireta do aclamamento episódio 34 liga da justiça sombria é tipo uma continuação do episódio 34 lançará recompensa para novos jogadores incluído equipamentos estilos e muito mais beleza o episódio lançado o pc será lançado em outubro para pc pc 1 4 one nintendo switch pronto bacana mais está indo para a última geração de consoles como ps 5 e xbox series x bacana explorada de férias juntamente com os ganhos de desempenho encontrado jogando nativamente no round mais recente melhor a equipe também está ganhando e melhor de jogabilidade qualidade de vida para corresponder oi talvez teremos atualização da mecânica do jogo em já estava na hora e se ative esposo prazo que já está em andamento você verá algumas melhorias se lançaram nos próximos meses antes do lançamento dos novos consoles algumas delas lançamentos outros seguindo ao longo do ano fique atento a atualizações futuras com mais informações bacana agora você está se perguntando o que isso significa para o dcu agora tem desde já que se você optar por mudar para o console mais recente ou permanecer no atual ainda estará jogando os mesmos jogadores com seus mesmos personagens e amigos com todas as suas compras conquistas perfeitas intactas tudo que você precisa fazer é login com a mesma como o psn ou xbox depois de baixar o jogo em seu novo sistema olha então pausa ai né temos uma pausa então vai ser melhor do que eu imaginei agora xbox joga com o playstation 5 playstation 4 se usasse os xpc então vai juntar todo mundo numa só balanhada mano isso é muito bom porque vai ter muito jogador jogador pra caralho é se você não se transparar talvez os calendários aqui falta uma atualização beleza e ai a próxima vai ser essa atualização precisa sim xbox mais um evento ataque ataque of monitor esse evento como sempre esse aqui também depois o futuro DC estará para o episódio 47 mas é isso mas é isso galera teremos a atualização do novo episódio e vai juntar ai todas as plataformas né e teremos atualizações é isso ai vim trazer essa notícia para vocês fiquem empolgados que teremos uma mudança no DC agosto e dezembro aguarda ai e vou manter ai vocês informados beleza estamos juntos até o próximo vídeo fiquem com Deus e fui tchau tchau tchau